O meu nome é Ivanildo Inácio, tenho 36 anos, tive uma infância boa até meus nove anos, onde veio a separação do meu pai com a minha mãe, aí a minha mãe assumiu os quatro filhos, passamos muita necessidade, fome, mas comecei a conhecer pessoas fora do meu ciclo familiar e nesse conhecimento passou a despertar dentro de mim o desejo de roubar. Eu via a facilidade, por exemplo, de comprar uma moto, de comprar um carro, de comprar uma roupa, a facilidade de trabalhar um mês inteiro e a facilidade de algumas horas. Aí quando eu passei a conhecer as pessoas que realmente colocavam uma cara que era o assalto, o roubo, que é o 157, eu me senti mais atraído ainda. Por quê? Porque aí eu ia usar arma, eu ia usar já de uma força mais violenta, mais bruta. Aí foi onde eu comecei os delitos de assalto. Foi quando a gente passou a ver que as vítimas, muitas delas, teriam condições de pagar. Foi quando a gente abordou um caminhoneiro, aí pegamos ele já para levar para o cativeiro. Quando eu fecho o porta-malas do meu carro, eu nunca esqueço, quando eu fechei o porta-malas do meu carro, aí as viaturas desceram, várias viaturas já me cercaram ali na hora, já veio a vítima e já me apontou. Aquele rapaz ali foi o rapaz que me abordou com a arma, colocou a arma no meu rosto, me xingou e tal. Então, naquele momento ali, foi o momento em que as portas se trancaram para mim. Entrei no presídio, então ainda estava naquela fase de adaptação, mas isso foi rápido. Passei ali a comandar vidas, passei a bater em pessoas lá dentro porque deviam drogas, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa devia droga e eu era convocado, ó, fulano está devendo droga. Então, aí eu passei batendo as pessoas, aí recebi convites para entrar na facção, escondendo droga, fazendo diversas coisas, né, na prática do crime dentro do sistema prisional. Aí foi quando eu conheci os obreiros, os pastores da Universal, cara. Quando eu comecei a ver aqueles homens, sabe, que não tinha nem porte físico, mas falavam igual o leão, sabe? Quando eu vi aqueles homens falando, determinando assim, que a gente poderia ser uma pessoa melhor, que eu poderia criar meus filhos, que eu poderia ter uma esposa, sabe, 100% do meu lado. Quando eu comecei a conhecer aquela fé, sabe, aí foi quando nada mais fazia sentido na minha vida. O crime não fazia mais sentido, faxina, irmão, telefone, droga, né, nada disso mais fazia sentido. Aí foi quando eu entreguei minha vida no altar. O grande dia aconteceu dentro de uma cela, nunca esqueço, dentro de uma cela, né, a gente estava numa concentração de fé muito forte. Eu estava lendo, sabe qual livro? O Jejum de Daniel. Livro espetacular. Eu estava lendo esse livro. Então eu tinha me desligado de tudo, de tudo, de tudo que era desse mundo. Aí nesse, nessa concentração de fé dentro de uma cela que a gente fez lá, aí eu recebi o Espírito Santo. Então o meu vulgo era a carga. Então, quer dizer, ninguém acreditava que eu era o carga de antigamente. As pessoas olhavam para mim e falavam, cara, você mudou. Cara, você está muito diferente. A alegria, sabe, ela foi imensa. Então, para mim, não tinha diferença em eu estar na rua com a minha família ou em eu estar preso com um monte de criminoso. Para mim não importava. Não importava porque a alegria que tinha dentro de mim, sabe, do Espírito Santo, ela fazia que cada dia, cada dia ali dentro daquele lugar fosse um dia especial. Dentro do presídio, eu estava conseguindo, depois que eu recebi o Espírito Santo, levar a palavra de Deus para todos, sem exceção, não sei se são para PCC, para ex-PCC, para companheiro, para faxineiro, sabe. O Espírito Santo me motivou tanto que eu, que eu ao chegar em um presídio, em um presídio onde não tinha ninguém que era da igreja, ninguém, ninguém, ele me deu tanta força que quando eu saí desse presídio, eu fiquei lá 11 meses, 7, 11 meses certinho, que quando eu saí desse presídio, eu deixei mais de 100 pessoas, mais de 100 pessoas, porque lá é por raio, né, mais de 100 pessoas participando das reuniões. O meu pensamento de outrora, sabe, daquele nasco horrível, não existe mais, né, hoje eu só olho para frente, sabe, olho para frente. Hoje, palavras não me agride, entendeu? Palavras não me agride, por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Hoje o Inácio saiu do sistema prisional totalmente diferente. Hoje, graças a Deus, graças a Deus eu e minha esposa temos uma direção do Espírito Santo, né, sou muito feliz, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho dois filhos maravilhosos, né, gostaria sim de pedir perdão, sim, para aqueles tantos pais de famílias, né, que teve apunho, né, da minha arma, apunho das minhas mãos, queria pedir perdão para as pessoas que eu agredi, né, tanto fora, como no sistema prisional também. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho como, né, pedir perdão, eu tenho como, né, chegar, me aproximar das pessoas e falar para elas que que eu as amo. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo, ele é meu guia, ele é meu protetor, o Espírito Santo, ele fala por mim, o Espírito Santo, ele me conduz, o Espírito Santo, ele é tudo. o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é meu caminho, o Espírito Santo, ele é meu atletas,